Cê tá ligado mano, manda a improvisação Everybody agora pode levantar a mão Enquanto eu extermino a vida desse vacilão Aí quem levantou, isso é sinal que o aneio esquivou Ele até falou que ativou a esquiva passiva Mas meu freestyle, minha presença já é proativa Isso é já proativa, cê tá ligado parceiro agora que eu te mato Pode ser proativa pra você que tá dizendo isso Infelizmente que estalha o desacato A diferença é que eu sou sujeito homem e eu sou fácil Eles que gritam pro meu nome sem tempo Hoje eu te mato no arregaço Se você é um laranja, hoje eu te deixo no vagabundo Cê sabe muito bem, enquanto guerra, mano, corre aqui por mim Naca não é ADC, eu sou à disposição O sistema eu quero que se foda, parça, nunca fizeram nada por mim ADC, eu sou R Você tá ligado, faço frio, é isso mesmo Você tá porque, correu e defendeu igual pequeno Mas cê é pequeno igual Nemo, seu jogo pra mim é demo Cê pagou pra vc, cê não vai correr Mano, chamou o PC, mas tá sem RAP Bem, vindo ao RP Vou gravar um CD e estourar igual, mas já RDC Faço fricozão Cê fez oito linha e vai escutar que ouça um canhão Em meia multidão você se assombra Bem-vindo a granada, famoso dedo quando sem asa Se isso é fácil, eu entrei aqui e eu sou MC Tô pra te ouvir e trazer mensagens Mano, eu te vi, é o Quilu MC Eu vi suas marcas e não falei tatuagens Eu falo sobre alma, eu falo sobre calma Eu falo sobre tudo e sobre suas viagens Por isso que só existe um MC Um barreto, um quilua, não mais de um sabotage Não mais de um sabotage, demorou, já tá em óbito Mas se dependesse de mim, Mano, eu era o próximo Eu também tenho demônios me perseguindo Mas minha mãe é santa, falou pra mim nunca dar ouvidos, né não? Então eu tô pronto pra treta Eu sei tá ligado que eu tô nessa roleta Anjos me rodeiam, caíram as penas Mas eu peguei na mão e fui escrever minha própria lenta, caralho Pela bala e pelos pretos é paixão platônica Quem dera se a bala perdida fosse mais daltônica Meu verso não tem preço A mídia eu mando se fuder Mas se eles querem pagar cachê, eu vou receber Mesmo que fosse daltônica, não seriam invisíveis Podia enxergar nós brancos, os traços são confundidos Não tem problema, não tem problema, parceiro Vamos resolver agora qual que é do placar Eu não tô aqui pra contar, eu tô nessa pra trocar Vem que o slump é do rock, não é tap, veio Nas ideias de a milhão mesmo, se pra travar é o hip hop Nessas ideias vezes o bagulho que me entorpece Mas foda-se, mano, a gente tá aprendendo Só para mesmo quem perece Ah, só que de novo você veio muito acelerado Vai ser nocauteado Calma, calma, o Ivan Drago É por isso que eu te matei junto com o grafite A esquerda é de balbom A direita é de holly fit Jogou a direita de rolly fit Vem que mano, agora eu mostro o jeito de proceder Só que assim, meu mano, causa o seu fim Concorrência espanta a concorrência Eu sempre vou torcer pra mim Aê! Que a parte de cabeça dessa própria terra Tô passo na toa Tu não tá vendo? Agora o verso que eu já faço É sem caô, mas já é R&D Lembra da faca e a mano e um pouco de alma só? Ah, fala de moche Só que sem vontade de você é delinquente Uma voz de larininha é o suficiente Pra fazer uma rota plant na tua mente É por isso que eu tô pra fazer diferente Eu te faço piadinho, eu sou com o dente E eu não vou botar na minha frente Eu me sinto bem lindo, mas eu sou suficiente Vai tá ligado no bigode grosso Porque bigode grosso é bigode de pai e de família Bigode grosso é de Steve na rua Que tá oprimindo pessoas com a pele em mim e a sua Pega a visão como é Sabe por que você é um pateta Harry Potter no beco em diagonal As balas vão em linha reta O 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